Música Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Começa mais um programa palco. E hoje nós recebemos Eduardo Vila, de Meridiano. O seu repertório segue a linha do rock romântico, incluindo canções autorais. Confira. Se meus joelhos andam e cem mais Diante de um bom motivo Que me traga fé Que me traga fé Se por alguns segundos Eu observar E só observar Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Ainda assim Estarei Pronto Pra comemorar Se eu me retornar Menosamento Que curioso Curioso O mar escuro Trará o medo Lado a lado Com os corais mais Doloridos 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 Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Sei pescador de ilusões Sei pescador de ilusões Sei pescador de ilusões Se eu ousar catar Na superfície de qualquer manhã, as palavras de um livro sem final, sem final, sem final, sem final, final Valeu a pena, valeu a pena, esse piscador de ilusões, piscador de ilusões Valeu a pena, valeu a pena, esse piscador de ilusões Piscador de ilusões, valeu a pena, piscador de ilusões Valeu a pena, piscador de ilusões Eu nem sabia que música, que banda que tocava aquelas músicas, né? Eu ficava ouvindo, nossa, mas que será? De repente o locutor falava e começava a gravar aquilo na minha cabeça e eu começava a cantar as músicas, sabe? E eu comecei a pegar interesse daí e foi quando amigos meus tocavam e eu comecei a cantar, né? Até então o primeiro contato que eu tive com a música foi aos 15 anos, comecei a cantar e daí eu não parei mais Quer dizer, quando eu tive meu primeiro emprego, a primeira coisa que eu comprei foi um violão Então, aí fui tocando, tive bandas e projetos musicais e por aí foi Só me julguei, não pode explicar A razão porque o céu tem o mesmo brilho no seu olhar Algumas vezes tendo e poder te falar De coisas que sinto De sonhos a realizar Agora a chuva cai E isso me faz pensar Que seria mais fácil Esquecer Se não houvesse nada Pra lembrar Você Mas ainda me lembro Daquela noite de novembro Ainda me lembro Eu ainda me lembro Nossas atitudes Nossas atitudes Nem sempre são iguais Envelhecemos nossas mentes Cada dia mais Não existe Não existe Certo Errado Não adianta olhar pra trás Apenas olhe no espelho E se conviça um pouco mais Agora a chuva cai Agora a chuva cai E isso me faz pensar Que seria Que seria mais fácil Esquecer Se não houvesse Nada Pra lembrar Pra lembrar Mas ainda me lembro Eu ainda me lembro Daquela noite de novembro Ainda me lembro Eu ainda me lembro Eu ainda me lembro Ainda me lembro Aquela noite de novembro Ainda me lembro Eu ainda me lembro Eu ainda me lembro Porque tá triste Ou porque tá feliz Eu componho dos dois jeitos Tipo assim Quando eu tô feliz Eu componho música mais alegre Quando eu tô triste Eu componho música mais triste Mas assim Todas as minhas músicas Que eu fiz até hoje Tem a ver um pouco Com a minha história Minha vida Meu dia a dia Todas elas Eu tiro a inspiração Assim Das coisas que me cercam Ao meu redor Eu acho bem bacana isso Música Música Amém. 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 Tá gostando? Então não saia daí que no próximo bloco tem muito mais! Música